Casper Audio Design, olha, pra quem tinha qualquer dúvida de como os kits ficavam instalados nos carros, tá aqui o Christian mostrando hoje. Linha A3 e linha A4. Aqui nós estamos com o kit da A4 exposto no carro, pra quem não tinha visto, só tinha visto exposto com a gente. E o A3 também montado. O A4 pode ser o limusine ou o avante. Não faz diferença. Não faz diferença. Nenhum. E o A3, tá aqui o kit. Mudou a cara do A3. E tem mais, eles modificam muito mais o seu carro. Olha, toda a linha de som, acessórios, motor, roda. Só falar com eles. Vamos falar então do kit do A4, tá? O kit tá aqui atrás. Mostra, deixa eu mostrar. O kit é esse e quando você vê ele pendurado. No carro, fica assim. Quanto é que sai? Instalado, pintadinho na cor do carro? R$2,200. R$2,200. Paga-se isso como? Em três vezes no cartão. Vem pra cá que a gente conversa. Eles viram. Vem aqui, conversa com eles. Eles esticam um pouquinho mais. Eles são bons de negócio. A3, o kit é assim, ó. Quando você vê, tá? Você costumava ver aqui na loja assim. E no carro tá aí colocadinho, pintado, instalado. Quanto no A3? R$890. Colocou o kit aerodinâmico, agora o carro precisa andar. Aí é o senhor. Você entra em cena, não é isso? É isso. Imagem entrando no seu televisor agora. Olha, pra motores A3, A4, Passat, Golf 1.8. Chip pra ganhar cavalo de força. É isso? Pra ganhar potência. Isso. Toda a linha turbo e toda a linha aspirada. A partir de R$890 na linha aspirada, no caso dos Audi e Volkswagen. A partir de R$890. Isso. Isso. Vem cá, Cris. Isso também divide? Divide tudo em três vezes também. Em três vezes também. É só conversar com ele. Você já sentiu que você vai fazer o negócio, né? Agora, tem mais, ó. Passa aqui. Linha de tapetes, que é o xodó aqui da loja, da Looney Tunes. A partir de quanto? A partir de R$80. E tem engates também, os engates da Tucci. Isso. Tucci, toda a linha de som Alpine, Estelene, Morion, tudo de melhor você encontra aqui. De segunda a sexta, às 8h30, às 18h30, sábado, das 8h30 até as 14h. Tobias Barreto, 989, na Moca, telefone, Cris. 66930972. Repete só uma vez, pessoal. 66930972. Gasper.